Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa deliciosa broinha de fubá fubá com erva doce, uma delícia gente! Começa a estriar, a gente já pensa nessas coisinhas gostosas para tomar com seu cafezinho né? E facinho de fazer, vamos aprender? Olha aqui na minha tigela eu vou colocar dois ovos inteiros e vou bater esse ovo por um minutinho mais ou menos tá? Vou bater com fuê, com garfinho, o que você tiver. Bate por um minutinho para misturar bem a gema com a clara aí você já pode estar colocando uma xícara de açúcar, aqui eu tenho três colheres de sopa de manteiga ou margarina caso você não tenha manteiga pode usar margarina tá? Mexa bem esses ingredientes já pode estar colocando ó, aqui eu tenho uma colherinha de chá rasinha de sal vou colocar 250 gramas de fubá, fubá mimoso, aquele fubá fininho tá? Mistura bem esses ingredientes aqui, tá vendo que facilidade? Ingredientes simples que você tem em casa você prepara essa delícia de broa. Agora eu tô colocando 250 gramas de farinha de trigo e vou utilizar uma colher de chá de erva doce, ou a gosto, ou se você não gostar você não precisa colocar erva doce, mas ó te garanto, na broa de fubá dá um toque especial fica tipo aquela broa de padaria, fica muito gostoso. Agora eu vou colocar uma colher de sopa rasa uma coisa de fermento em pó e vou colocar a mão na massa, tá? Vou misturar bem essa mistura aqui até ela desgrudar das mãos. Olha, amassa aí por um minutinho, que é facinho, é uma massa boa de trabalhar, você não precisa ficar mexendo muito não, olha como ela facinho desgruda das mãos. Agora eu vou colocar, vou fazer minhas broas. Aqui dessa forma eu salpiquei um pouquinho de fubá e vou modelar as broas. Eu uso uma colher de sopa pra fazer todas do mesmo tamanho faço uma bolinha, ó, como se você estivesse enrolando um brigadeiro e a hora que você colocar na forma, você dá uma achatadinha assim, ó, opa, ó, aperta com a mão pra dar uma achatadinha. E assim eu vou fazendo até acabar toda a massa. Essa receita rende bastante, viu gente? Dá bastante broa. Ó, deixa um espaço entre uma e outra porque ela cresce um pouquinho, tá bom? Agora a gente vai pincelar uma gema sobre cada broinha. Forno 180 graus, vai ficar assando por uns de 20, 25 a 30 minutos. Ficou douradinho por baixo da sua broinha, tá pronta. Olha que maravilha! Gente, prepara o café aí. Eu fiz umas menores, outras maiores, porque a massa rende bastante. Muito gostoso pra acompanhar o seu cafezinho aí. Façam e depois comentei aqui comigo o que vocês acharam. Agora eu vou saborear a minha com um cafezinho bem gostoso. Vocês gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, comenta aí. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Fiquem com Deus! Beijinhos no coração!